Fortune Drag, afinal de contas, ele paga mais mesmo. Esse vídeo aqui eu vou passar aqui pra você a minha estratégia pessoal, que eu considero a mais atual pra 2024. Nesse joguinho que paga demais, tá muito hypado, e é só você seguir o passo a passo que eu vou te passar aqui, que vai dar muito bom, que você vai conseguir ter resultados expressivos, tá? Eu não tô falando de papo de 100 reais, 200 não, é coisa grande mesmo. E você já deve ter visto alguém na internet falar sobre os ganhos, né? Então eu vou passar aqui pra você uma estratégia totalmente gratuita, você não vai pagar nada por isso, porque eu sei como é difícil tentar de tudo, principalmente se você já perdeu em alguns outros jogos, como Tigrinho, e quer começar com o pé direito no jogo do Fortune Dragon, jogo do dragão, e quer começar da maneira correta, tá? Na verdade, pessoal, o segredo é o seguinte, é bem simples. Todas as plataformas que a gente vai jogar, vai trabalhar com uma margem de 98% de assertividade pra ela ali, onde ela vai pegar o lucro e 2% só ela vai distribuir pros jogadores. Por que elas fazem isso? Porque pra elas seria 100% de lucro, elas queriam ter 100%. Mas por que elas fazem isso? Porque se ninguém ouvisse falar que dá pra ganhar, se ninguém ouvisse falar que dá pra forrar o bolso, ninguém ia ter coragem de colocar um dinheiro ali sabendo que era perdido, era mais fácil queimar o dinheiro. E é por isso que eles distribuem e você precisa saber esses horários pagantes, tá? Porque aleatoriamente é muito difícil da gente saber, mas eu vou passar aqui pra você uma casa específica, tá? Que tem os horários pagantes e é só você seguir nesses horários que eu vou passar aqui pra você. Se quiser pegar um papel e uma caneta, fica à vontade, anota, e depois você volta aqui nos comentários pra falar quanto você conseguiu faturar. A primeira coisa que eu vou deixar aqui pra não esquecer antes de falar os horários é o link da plataforma, plataforma nova, tá? Vai ficar aqui na descrição do vídeo, fixado o primeiro comentário. Essa plataforma é nova, ela tem o jogo do Fortuny Dragon, né? Que é o hype do momento e ela tá recrutando novas pessoas aí. Então, com certeza, esse é o motivo dela facilitar ainda mais pra ela hypar, chegar lá em cima e depois ela começar a lucrar aí nesses 98%, tá? Que eu tiver milhões e milhões de pessoas. Então faz seu cadastro, o link tá aqui, faz seu cadastro, faz seu depósito e aí sim você vai utilizar esses horários que eu vou te passar. O primeiro horário do dia é das 8 até as 10. Então nesse período de duas horas, nessa janela aí, é onde você vai conseguir ganhar o máximo que puder ali dentro desse período, tá? Não recomendo que você jogue fora dos horários que eu vou te passar. O segundo horário é da meio-dia até as 14 horas. Ou seja, desse horário também, desce a linha ali, joga o máximo que você puder que é onde você vai ter resultado melhor. E o último horário, que já é parte da noite, é das 18 até as 20 horas. Então nesses três horários, eu recomendo que você jogue os três, mas se você não conseguir por algum motivo, na rotina, eu entendo, eu sei que tem muita gente que não consegue, joga o dobro que você conseguir em um horário só, tá? E eu não recomendo que você fique jogando aí aleatoriamente, joga nesses horários, você vai ver que tá pagando demais, tá facilitando muito. Você vai ter super mega ganho, defina uma meta, trace uma meta e você vai ver quando você vai conseguir faturar. E eu tracei uma meta de 850 reais e eu tenho batido todos os dias de um mês e meio pra cá, tá? Com essa casa e não tenho mudado. Então no momento que você tá vendo esse vídeo, ainda tá funcionando essa estratégia, eles não mudaram os horários e um detalhe muito importante, só serve esses horários na plataforma. Às vezes por preguiça você vai falar assim, ah, vou fazer nessa aqui que eu tô mesmo. Não dá certo, eu já testei. É obviamente que eu queria ter várias opções, mas não dá certo, tá? Então pega essa visão, pega todas essas dicas que eu tô passando aqui pra você e nem seu like eu quero, só quero que você volte aqui nos comentários pra falar quando você conseguir faturar, que isso sim vai me deixar muito feliz.